Luz Negros Seus lábios vermelhos a me convidar Alguém, alguém Vamos saudar o jardim de como silêncio Aonde a prepotência se cala E como a miséria tem o mesmo destino A beleza se acaba aqui A riqueza não tem valor Todos terão o mesmo fim Onde o imperado chora Esqueça toda esperança Do herói só estão Lembranças que fazem ver crescimento As lágrimas de uma criança Dentre estátuas frias e morbidas Conhecer este curto caminho Dentro das fotos empoeiradas O seu labirinto nos perdeu O seu labirinto nos perdeu O seu labirinto nos perdeu Mãe e那我們 Esqueça toda esperança Do herói só estão Lembranças que fazem perder As lágrimas de uma criança Lembranças que fazem perder